Música Fala galera, é tudo aqui pessoal em Rio de Janeiro e Sozinho e Solitário Porque não temos amigos que jogam de alemão E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês Marromena aqui, a Sniper Alemoa, rapaziada Porque, gente, o negócio é o seguinte rapaz Sniper Alemão Olha só Primeiro de tudo que você tem que saber, temos blindado E também tem blindado do outro lado Fudeu então É, fudeu É, não gosto de blindado não Às vezes eu tenho vontade de jogar Franco no tropa contra tropa e não muito blindado Mas enfim, o negócio é o seguinte Aqui rapaz, aí eu vou mostrar para vocês Mais ou menos de como se mirar Lembrando que eu também não sou nenhum Expert, fucking foda de mira Sniper Matador, Vazir, Zite 7 Não, não sou nada disso Estou aqui apenas para ver se eu consigo Primeiro de tudo eu consegui chegar Toma um tiro para você ficar ligado Cadê filhão Exatamente, o negócio é o seguinte Você está vendo essa mira central com essa agulha Essa pontinha para frente Pô, estou vendo como assim ali Então, é ali onde você tem que colocar a cabeça do inimigo Para atirar Porém, infelizmente Não acontece isso Você não acerta Né, de perto inclusive Então, é Tem que mirar um pouco mais para cima Um pouco mais para baixo É meio cheio de treta essa parada Filho da puta Tanqueiro ali, cara Dá um tanque ali para o cacete Queria ver Opa, porra Caralho Caralho O cara me matou com uma Nossa É isso aí, ó E não foi Foi headshot Filho da puta O cara está em uma casa aqui, velho Com uma Sniper E não é minha E foi headshot Não, porque, cara Só mata Hitkill Se for Headshot Por enquanto Se ela estiver toda upada Aí você já conhece Já sabe que aí é sucesso Torso Shot Everywhere Mas, por enquanto Não dá E o bom de jogar Sniper É se você acerta um tiro de muito longe Acima de 100 metros E você ganha muita experiência Só de acertar Só de acertar Você ganha mais ponto Do que matar o cara Entendeu Quer dizer Você acerta um cara Por exemplo Uma partida de 20 Você acerta de muito longe De 25 de XP Pelo acerto E 31 pela kill Ou seja Mais de 50 de experiência Brincando Né Acertando o cara De longa distância Filho da puta Eu vi o vagabundo ali Matei O outro aqui Recuou Eu não vi Só vi a fumaça Cara Depois O cara atirando ali Olha o tanqueiro Pelou do tanque Com uma pá na mão Ah 28 XP Tá vendo 28 XP O cara recuou O cara pulou ali Ah Morri Não dá nem pra ver Que a casa ficou na frente Vamos ver Daquela direção lá também Daquela direção lá também Mas tá vendo Dá muita experiência Um hit de muito longe Entendeu Mais do que matar de perto Sacou Mas é óbvio Que você vai matar inimigo De perto Pra você ganhar ponto Ganhar ponto Ganhar ponto Lógico Mas também Pra você morrer Então faz toda a diferença Cara E porra E o cara Tá com uma car 98 O cara rachou Uma car 98 No chão Porra De hit grill Porra E o cara Deu Tipo assim A cagada monstra De todos os tempos O cara achou uma car 98 No chão Aí não tem jeito mesmo O cara Tá invadiu o C3 Não sei se morreu Não sei se matou Tem inimigo no topo Da igreja Ó Ah não Olha Da onde O cara vem de bicicleta Cara O cara vem de bicicleta De bike O cara tá aqui De bike É isso que é foda No Heroes of Generals Você é surpreendido O tempo todo Se você der mole Ou seja É quase toda vez Porque você vai ser surpreendido Não tem jeito Porra Porra Eu já tô até A bicicletinha do filho da puta Ali É isso que vai ser surpreender E surpreender Infelizmente Jogando sozinho e Jogando, peguei aqui, você tá vendo Ai, caralho, olha aí Headshot, dá um Olha o cara, onde o cara me deu headshot Ainda nem aparece, velho Eu não sei, velho, eu não sei Não é possível, cara Ou é muita mira, ou é muita cagada Ou é muito cheater, velho O cara nem explotado tava Ali agora, tá ali Porra, tá de sacanagem Com a minha cara, não é possível Cara, ter uma mira dessa Olha aqui embaixo, ó Toma, filha da puta Porra, toma na tua No teu quino, cadê Headshot, porra Viado Vocês viram, foi de perto, né Então ganhei 15 de experiência só 10 pela Savior Kill, 5 pela XP E 1 por 1 por 1 por 16 Se fosse bem dessa distância aqui Eu ganharia mais ponto, entendeu Porra Viadão, velho Toma uma bala no meio do quino Pra ficar ligado Vou ver se eu vou mais por fora Antiaéreo, sei lá Antiaéreo, metralhador Atirando naquela direção da escada Eu matei dois, né Mas eu morri quatro, né Mas é aquela, né A gente morre na... Não é na franca trocação A gente morre sendo surpreendido Parar de fazer barulho Parar de fazer barulho Ó, barulho do garanto Ô, Dom, do carro 98 Recupera essa estabilha aí, vagabundo Vamos ver se eu consigo entrar Vocês viram ali, né Mas eu vou pegar um coverzinho Não vou Eu não vi o piruleta malucão, não Ah, não, dei Ah, tá Sai daí, negão Sai daí, negão Morreu ali Deixa o cara dar a volta Opa Deathpool Tem nego aqui dentro Deathpool Se você não é o cara da Cars 98 O pado até os dentes Tem nego aqui dentro Vamos respirar Tem vagabundo pra caralho ali Não é pouco não Merda Eu sou muito ruim de sniper, cara Eu queria muito ser melhor do que isso Toma o tio pra ficar ligado Que eu vi você metendo a cabecinha aqui na porta da janela Deathload Tava cheio de camarada nessa porra dessa cara Ué Cara maluco correndo ali Maratonista Viu maluco pulando aqui Saltitante Ah, o negócio aqui é campeará Não dá pra ver a torre da igreja de direito Coragem fico de ósio Morreu É isso aí, filhão O negócio é que eu fico espotado até o cu, né Agora, né Calma na cabeça pra ficar ligado Chegou um carro agora pra metralhar a casa Ah, meu Deus do céu Se acerta esse tiro Eu ia gritar horrores aqui De tão cagada que foi E foda que foi Ah, não acertou não? Ah, brincadeira, hein A bala sobe um pouco, velho É foda Nossa senhora Quanto tiro o cara merece pra morrer ali, velho Deitado Não diz que mataram ele, velho Ah E o tiro não acertou E o tiro não acertou Cara, eu tô falando, cara Eu não sei Pra ser bem honesto com vocês Eu não faço muita ideia Por causa dessa mira Ela é muito estranha, cara Teoricamente a bala deveria ir na angulha Naquela pontinha da seta Vamos dizer assim E teoricamente não vai àquela distância Se ela tá indo pra cima, tá indo pra baixo Não sei Irmão, vai, entra ou não entra, porra Eu não sei, cara Não sei se ela tá indo Porra, ela tá indo pra cima Por causa da distância Se ela tá indo Na verdade, ela parece que vai mais pra cima Então parece que eu tenho que mirar um pouco mais acima É muito estranho E de perto ela vai reto, caralho Tipo, de perto eu digo, né Colar na parede, né Mas é estranho ainda, cara É muito estranho a direção que essa bala vai, cara É difícil você ter uma noção Ainda, entendeu Tem a medição nisso Você pode medir, ajustar o tiro pra 100, 200 metros E ali no caso não tá indo, velho Tipo, a bala vai pra cima Tá 100 metros É o mínimo, né É a mínima medição que tem Então teoricamente ela deveria cair, não subir Mata aí, filhão O cara tá esminhado Filho da puta Filho da puta Filho da puta Morreu Nossa Nossa, nossa, nossa Meia quase fala assim Você me mata e mata mesmo Caralho, meu irmão O cara do lado, velho Do lado Caralho Que raiva, velho É sempre assim Você acha que não tem ninguém Você não tem espaço Você escuta o seu espaço Agora se o cara tá Um metro no teu nariz Você não escuta, cara Morre, filho da puta É isso que eu fico puto, cara Toma na cabeça, meu irmão Morri O sniper Nossa, o cara tá muito longe Esse tá muito longe Isso não dá pra buscar, não Oito barra sete Galera Infelizmente é assim, cara É muito foda É difícil pra caralho Eu não liguei Tipo, óbvio que vai ficar Muito mais fácil Upar a arma E tipo Matar com tiro no torso E foda-se, né Mas é coisa do jogo, cara É assim pra mim É assim pra todo mundo Entendeu Eu não escuto o passo Do cara Tá um metro Cinquenta centímetros De você Cheirando o seu cangote Você não escuta o passo dele É coisa do jogo Não tem o que fazer Infelizmente É essa porra aí Agora Eu juro que eu queria Catar esse sniper, meu irmão Só o cara vai me matar Porque eu sou muito ruim E esse caminho é lento pra porra Estamos pegando O3 O que é bom O barulho de carro A gente escuta ao longe Agora passo O cara andando Porque se você não anda no shield Não tem shield aqui Segurar e andar Stealthmente E eu tava com o cara na mira Aqui, velho Ai, meu Deus Errei Ele me acertou Eu vou esperar aqui Ah, me pegou, cara Porra Tem que falar Ah, não Acabou Não, não, não Acabou, velho Acabou, velho Abaixo Não sei E aí Foda-se Ah, não, cara Ah, não Tem outra aqui Ah, que bom Menos mal Pensei que eu não tinha como Nascer mais de sniper É, maluco É, não é fácil não Meu attack orders Ah, jura A gente tem que atacar A porra do O3 De preferência Não vai pelo caminho É, o cara vai pelo caminho Mais óbvio Tipo, olha Vamos no meio do caminho Aqui onde tá rolando Tiroteio pra caralho Porra Ih, caralho Eu tô de coisa, velho Eu tô de car 98 Que Caralho Como? Caralho Nossa, violência Porra, não, cara Eu não quero tá de car 98 não, cara Ah, não, velho Ah, não, cara Pô, então eu vou ficar com esse vídeo por aqui Galera Foi um vídeo de sniper pra vocês Infelizmente É Não tá tudo parda E ainda assim Você viu que é porra Mas enfim Quando você acerta o tiro Também é gostoso Pra caralho Mas um dia Eu vou passar porra Ela vai ficar boa pra cacete Beleza, galera? Então não esquece de curtir e favoritar esse vídeo Seja bem-vindo ao canal Acabou de acabar a batalha Inclusive E um grande abraço Valeu Falou E eu fui